Manda pedro pra trincar, vem com a segurança de olhar Lógico que a dor vai me dar, bora me esbuta guirrar Só fica na depressão, se mata logo meu irmão Corpo jogado no chão, eu causo tua punição Tô rolê de ono, não causo nissuno O turno na cara, o tag não para, de tejo de louco Se tu não conhece, vai saber, logo se prepara pra correr O que eu falo não vai desfazer, foca pra cuspe que pera Fela, gela, chico, fela, fala, muito, já se mela Mato, mope, cinderela, maca, cada divina se liga na fúria da minha capela Fela, gela, gela, chico, fela, fala, muito, já se mela Mato, mope, cinderela, maca, cada divina se liga na fúria da minha capela Tá de luto, o seu som tá gay, já votei pro game, no rocker sou rei Sem ser supreme, o inferno treme, tô soltando tiro Te vou fazer sua vida em quilos Então fecha o cu, pra falar merda do meu som Se sua vida é um lixo, eu me encontro em outro tom Pego a Double Bear Shotgun, pra pirar seu cabeção É paga de cortical bem, mas não tem essa aspiração Essa é minha inspiração e você é só um aspirante Vive aí sempre frustrado, porque nunca vai adiante Fifty Riders na levada com a rima de Jamat É um tapa na sua cara, cada tranca que vai pra mente Conta agora o que eu te falo, deixa de ser arrombado Quer pagar de revoltado ou mais, vai levar um esculacho de medo Se encodendo bem no meio da sua cara Invado sua casa, subo a escada de rap, te levo pra uma cova rádio Se tá bebendo um karate, eu vou mandar um veneno Se você pode dar um raio em quadrinhos inteiros Agora nego vai escutar e vai falar que tá maneiro Eu vou balançar a cabeça e vou falar que só tá mesmo Qual que somos, não temos medo de nada Amaldiçoamos qualquer um que conosco der falha Cala, 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 cala Qual que somos, não temos medo de nada Amaldiçoamos qualquer um que conosco der falha Não brinco em serviço, improviso a qualquer momento Mostrando o que eu me existe, merda, o que é ter talento Tchau Tchau Obrigado.